Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Passos do canal Olha que Faça os Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal e hoje nesse vídeo eu vim apenas agradecer pelos 12 mil inscritos. Galera, muito obrigado. É muito importante eu agradecer aqui porque eu sei que quando a gente está começando nada é fácil e os meus vídeos tutoriais são simples demais, mas eu creio que os vídeos estão ajudando muito a galera aí porque a cada mês eu vejo que o canal está crescendo aos pouquinhos. Então nesse vídeo eu vim apenas agradecer você que se inscreveu. Todos vocês, muito obrigado mesmo. Agradeço de coração e na esperança de que um dia eu consiga chegar na marca dos 20 mil inscritos. Essa é uma meta um pouco difícil, porém a gente é confiante que vai dar certo. Eu estou confiante e eu não vou parar de postar vídeos tutoriais porque eu creio que muitos desses vídeos já ajudou muita gente e esse pessoal que foi ajudado acabou tendo o prazer de conhecer o canal e de se inscrever também no canal, deixando o seu like também. Então muito obrigado. Lembrando que no vídeo de 11 mil inscritos eu fiz, deixei em aberto até agora que eu ia divulgar 11 canais, mas não teve muito sucesso, então eu estou aproveitando aqui para você vai lá no vídeo do 11 mil inscritos, vou deixar aqui em cima e aí você pode estar deixando o seu canal lá, deixando o seu comentário e eu vou estar divulgando ainda quando interar os 11 canais. Então eu achei que ia fazer sucesso esse vídeo, mas é isso aí pessoal. Esse vídeo de hoje em especial é agradecimento. Muito obrigado, valeu mesmo. Fui, valeu, muito obrigado.